Eu queria puxar um outro assunto aqui. Na verdade, só esclarecer. A gente teve uma pergunta no chat perguntando sobre a alíquota de IR e a forma de declaração. Já que a gente comentou sobre as formas de se investir em Bitcoin. No Bitcoin em si, você é tributado como se fosse uma alíquota de ganho de capital. Então, quando você vende aquele ativo, você tem uma tributação de 15%. Você vai declarar ela no seu imposto de renda. Antigamente, nem tinha aba para você declarar. Mas, recentemente, passou até uma aba específica para fazer essa declaração. Então, a receita já evoluiu com relação a isso. Não é uma tributação específica. E, no caso de um instrumento que replica um índice de criptomoedas, especificamente um ETF, como o Hash11, por exemplo, você tem, como qualquer ETF, que pagar também uma tributação de 15%. Então, muita gente acredita que você tem aquela anuência de ações que até 20 mil reais negociados mensalmente você não precisa pagar. No caso de ETF, você precisa sim pagar. Então, só para colocar esse adendo. Orlando, você acha que esse ETF abre espaço para novos ETFs, eventualmente de futuro, por exemplo, de outras criptos? Então, por exemplo, Ethereum, que a gente também já tem no Brasil. Mas você acha que existe espaço para fazer isso nos Estados Unidos? Ou ainda está muito distante porque o Bitcoin é, de longe, o mais mainstream? Então, eu estava lendo a análise de algumas casas nos Estados Unidos. E todas elas estão com uma expectativa muito boa em relação ao ETF de Ethereum. Eu realmente acredito que isso vai acontecer. Hoje a gente já tem um volume relevante na CME. É o único outro cripto ativo que a gente tem futuros lá na CME. Então, eu tenho uma perspectiva muito positiva. Acredito que talvez até o final do ano a gente possa ver o primeiro ETF de Ethereum, se não ali no meio, até o meio de 2022. Para mim, isso também tem um impacto bem relevante relevante no preço do Ethereum. Eu acho que o Ethereum talvez seja o próximo cripto ativo que tem o potencial de atingir uma all-time high e, inclusive, ultrapassar ela, assim como o Bitcoin fez agora recentemente. Só que o sistema está evoluindo muito e a gente está vendo um interesse crescente de institucionais nesse mercado. Então, seria o próximo ativo que eu apostaria no ETF. Também no formato futuro. Acho que a questão do spot vai ficar realmente para 2022 ou até mesmo, no pior dos cenários, para 2023. Dependeu um pouco ali realmente da postura da SEC. Olhando para esse cenário de cripto, então, aparentemente, parece muito mais favorável porque se a gente fosse olhar dois, três meses atrás, havia especulação de que em muitos países no mundo, os Estados Unidos, inclusive, pudessem fazer alguma regulação inibindo a comercialização, o trade de criptomoedas, assim como fez a China. Então, existia essa especulação. Posteriormente, o Powell, então, veio negando isso no mercado, então, ele falou que não e acho que foi o que começou, inclusive, com essa derrocada de preço que perdurou até agora. Na sua visão, então, a gente falou de China diminuindo a concentração de mineração de Bitcoin, especificamente, a gente falou dessa questão de regulação, dessa diversificação da mineração. Qual que é o maior risco para o Bitcoin e para as outras criptomoedas hoje no momento, na sua visão? Cara, isso é uma pergunta muito, muito boa. Acho que vai variar um pouco de ativo para ativo. Hoje, eu classifico o maior risco do Bitcoin sendo ali um pouco atrelado, comparado aos outros criptos ativos, uma demora em relação a algumas atualizações, algumas validações. Eu acho que ainda não tem uma questão do roadmap tão claro. Talvez hoje seria ali o meu principal risco nesse aspecto. Indo ali para a linha de outros criptos ativos, principalmente para a parte de aplicações, como o mercado DeFi, o mercado de NFT games, que cresceram muito. Eu entraria na questão da regulação. Acho que a gente está vivendo um processo regulatório. Agora, o chairman da SEC, o Greg Glessler, compreendem-te muito bem sobre o mercado de cripto. Com certeza, a gente vai ter uma regulação nesse sentido. Não acho que vai ser uma regulação proibitiva, mas vai ser uma regulação ali que vai realmente atingir o mercado em vários âmbitos. Eu acredito que alguns projetos que não estão prontos para isso vão sofrer. Os projetos que estiverem prontos para isso, eu vejo uma perspectiva muito boa deles se tornarem mainstream. Então, hoje eu acredito realmente que o que é uma das grandes barreiras para a gente ver grandes investidores institucionais não adotando esses ativos, até mesmo dentro dos seus produtos, como, por exemplo, uma PayPal utilizar isso para fazer trade, usar uma Uniswap para fazer trading de cripto, uma Robinhood fazer um processo similar a isso, são realmente a questão da regulação. Então, esse eu classificaria ali como o maior desafio da indústria do mercado de criptomoedas. Mas não acho que a perspectiva é negativa. Nesses últimos três meses, a gente teve o maior aporte de fundos VCs. Apenas nos últimos três meses, a gente teve 8 bilhões de dólares sendo aportados no mercado de cripto para proporcionar crescimento. Então, assim, dá para ver um apetite dos investidores institucionais, uma perspectiva de futuro muito boa. E eu acredito que esse ciclo de 2021 vai angariar muito fundo e vai atrair muitos desenvolvedores, muitas pessoas para um futuro ciclo ainda maior nos próximos anos. Então, é um pouco da minha expectativa em relação ao mercado.